Muitos dos problemas, do dia a dia, somos capazes de resolver através de nossos recursos, usando a nossa inteligência de contatos com amigos, familiares, aliados a otimismo e esforço. Porém, há situações de extrema dificuldade que nós não podemos resolver. Aquele obstáculo que vem causando, há tempo, angústia e sofrimento, o qual pensamos não ter saída, por mais que tudo que possa ser, ou já foi, feito. Pode ser uma doença, uma dívida impagável, o casamento em dificuldade, desemprego, ou outras dificuldades. Nessas horas de grande tribulação, aflição, só existe uma saída. Deus, Ele nunca nos deixa, sem resposta. Às vezes, Deus trabalha em silêncio, a nosso favor. Deus, pode agir de diversas maneiras, pode operar de forma rápida, atendendo a nossa oração, súplica, ou então de maneira mais demorada. Neste último caso, Deus nos deixa passar, pelas intempérias do deserto, debaixo da sua proteção, e sustento, para nos tornarmos mais forte. É na dificuldade, que temos os maiores aprendizados, e incríveis experiências com Ele. Na verdade, Deus nunca nos abandona, se estiver demorando um pouco, o seu milagre acontecer, é porque Deus aguarda o momento certo, espere mais, ore mais, busque mais, a vitória com certeza vai chegar. No auge do tormento, fazer uma besteira, passa muitas das vezes pela cabeça, não devemos entrar em desespero. É no nosso limite, quando achamos que tudo está perdido, que reconhecemos nossas fraquezas, e colocamos nossa soberba de lado, nos prostrando humildemente, debaixo da soberania de Deus, e que Ele proporciona, o livramento, e derrama grandes bênçãos. Tudo, o que era farto, passa a ser felicidade, alívio e paz. Basta crer, e acreditar, em Deus.